Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, galera, trazendo mais um vídeo aqui de novidades do Free Fire. Não é tão novidade porque eu já falei a respeito disso, cara, não sei se vocês lembram, mas vou deixar um card aqui, tá? Mas primeiro, se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E galera, o vídeo de hoje é a respeito... nem vou abrir aqui o meu Free Fire, mas vou deixar assim. É a respeito do novo personagem, o Rafael, mano. Se você lembra, eu fiz um vídeo aqui falando a respeito dele. Eu fiz um vídeo, vou mostrar aqui primeiro o vídeo que foi divulgado dele aqui, ó. São esses dois vídeos aqui, tá? Vamos pôr aqui primeiro aqui, que é o novo personagem, Rafael. Que a gente vai tá fazendo aqui e vai voltar comentando aqui sobre ele, mano. Deixa eu só aumentar aqui o volume aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Pronto, aqui, ó. Sobre o Rafael, vamos lá, vamos assistir aqui o clipe dele, pra vocês entenderem aqui mais ou menos. E aqui, ó. Aqui a gente já vê ele. Ele usa duas armas. Detalhe que a roupa dele, mano. Olha só. A roupa dele é tipo de um espião, né? Vocês lembram que quando surgiu a Laura, né? A história da Laura fala sobre o Rafael? É justamente esse aqui. E como eu tinha falado no vídeo da Laura, o próximo personagem seria o Rafael. E tá aqui ele, mano. E aqui a habilidade dele é a morte silenciosa, ó lá. É esse aqui. Dead Silent, tá vendo ali, ó? Morte silenciosa. Porque ele já vem, todas as armas dele vai ser silenciosa, mano. Pensa. Qualquer arma que você usar já vai tá silenciada, mano. Só que durante cinco segundos você vai poder atirar silenciado. Parece que é mais ou menos isso, ó. Ó lá. Ele atirou. Já foi, ó. Ele tá de Scar totalmente silenciada, mano. Muito da hora. Aí o personagem Rafael. E aqui fala aqui, mas, ó. Vai vir na próxima atualização do dia 26 de junho de 2019. Skill Active Dead Silent, né? Que é a morte silenciosa. É o novo personagem de Rafael. Mano, muito da hora ele, hein? Eu vou tentar ver se consigo pegar ele. Ver se eu consigo fazer a primeira gameplay já com ele, hein? Ficou muito legal, mano. Muito da hora. Esse vídeo, galera, eu vou deixar aqui na descrição. O link pra você baixar ele caso você queira assistir ele, tá? E o outro vídeo, galera, que tá aqui é sobre a nova zona. A zona tóxica. Que vai vir também no Free Fire. Na atualização do dia 26 também. Ou seja, a atualização, se não me engano, acho que é sábado pra domingo. Vai vir essa atualização. Olha só. Update Tebaru. O que é atualização, zona tóxica, mano. A zona, se você lembra, ela é azul, né? Ela vem um campo, um campo tipo iluminado, sei lá. Um campo magnético azul, né? E agora, olha só o detalhe como tá aqui, mano. Aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? É tipo uma fumaça. Uma fumaça esverdeada agora. Essa é a nova zona. E também aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. Ó só o que que já deu de ver aqui, ó. Tá vendo esse coco aqui? Eu não sei bem o que que é. Vai ser um evento de verão. Que provavelmente vai vir para o Brasil também. Porque a gente tá no verão, né? Então eu acho que vem também. Ó. Tem vários cocos aí, ó. Tipo, se fosse um drop. Eu acho que isso deve ser um drop, mano. Eu não vi aqui se na hora que ela voltou... Deixa eu voltar aqui. Se na hora que encosta, se aparece ali alguma coisa. Deixa eu ver. Não. Não apareceu nada. E eu acredito que deve ser um drop. Alguma coisa que você destruir. E pegar alguma coisa dentro. Assim como foi o boneco de neve. Assim como foi também o ovo de páscoa, né? Deve ser alguma coisa assim. Ó. Atualização dia 26 de junho, mano. Vai vir aí, ó. Cara, muito da hora. Comenta aqui o que que você achou a respeito desses vídeos aí. Se você já sabia. Se não sabia. Se você já tinha visto. E a história do Rafael, galera. É só você ver lá no personagem da Laura. Eu vou tentar entrar aqui no jogo. E eu vou abrir a Laura pra vocês verem o momento. E que na história dela cita o Rafael, mano. Ó. Eu tenho já a Laura aqui. Então vai dar pra mostrar legal. Deixa eu primeiro bugar aqui pra ninguém me chamar aqui. Pronto. Ó. Isso aqui é a Loja Misteriosa. Eu fiz um vídeo. Eu gravei até pela tela do celular. Vai estar o link aqui no card. Se você quiser assistir. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver lá sobre a Laura. Onde ela fala sobre o Rafael, mano. Aqui, ó. Vamos aqui selecionar o personagem. E vamos ver aqui na Laura aqui, ó. Ó. Nas memórias da Laura, o que que fala? Pera aí. Deixa eu ver onde é que fala aqui. Eu tenho um pedaço aqui. Aqui, ó. Aqui na memórias 3, ó. Laura. Memórias de Laura 3 aqui, ó. Olha aquele cara seguindo a Laura o dia todo. Sim. Que fracote. Rafael, podemos continuar assim pra sempre? Então ele é amigo da Laura, mano. Essa é uma história dele, tá ligado? Aí ele fala que eu farei o meu melhor. Rafael disse ele só assim. Fala pra ele em si mesmo. Lá na frente, fala de novo do Rafael, mano. Só que aqui não aparece porque eu queria que abrir aqui pra mostrar. Mas eu vou deixar também aqui na descrição e no card aí o vídeo que eu falei sobre a história toda da Laura que eu traduzia ainda quando eu ainda tava em inglês. Eu traduzia o Brasil. Então se você curtiu esse vídeo, já deixa um like aí. Se não for inscrito, se inscreve aqui. Ativa as notificações pra você não perder as novidades que tá vindo por aqui, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.